O Ministério do Planejamento e Orçamento, MPO, por meio da Secretaria de Orçamento Federal anuncia a todos a realização de um novo concurso público, no qual tem o objetivo de preencher vagas, além de formar cadastro reserva de cargos de analista de planejamento e orçamento. Este concurso é composto de provas objetivas, discursiva e de títulos.